Olá, eu sou a Emiliane Dyer, sou pesquisadora nível pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a minha principal área de atuação é o uso de polímeros para a liberação controlada de fármacos. Aqui, na primeira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados, eu estou atuando na comissão organizadora através da Secretaria de Mídias Digitais, que englobam tanto o site da conferência quanto as páginas no Instagram, Facebook, Twitter e o canal do YouTube. Eu tenho certeza que esta conferência será um momento de aprendizado e grande integração entre as diferentes áreas de pesquisa. Aguardo vocês lá! Legenda por Sônia Ruberti